Pando, 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 pando I got bros in the land Since the Doli in the family Credit cards in the scammers Getting the leaks in the band Legacies Está passando na sua ria Do carro da panhonha São panhonhas fresquinhas Na porta da sua casa Venha conferir Filhos também são dicas I'm in the road Olhas fresquinhas Na porta da sua casa Elos também são dicas I'm in the road Amigação Pensionha Picionha Pensionha Bible え Word Bible 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Boa noite. Tchau. 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 E o Goste é o Goste, o Goste é o Goste. Tchau, tchau. 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 Olha o caldo da Nani, hein? Qualquer palma de banana é um real. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.